Vou deixar mais uma dica aí pra você galera, ó Aqui ó, quando você fizer tubulação, tudo de cano, ó Tudo cano PVC, viu Aqui na minha oficina é tudo cano PVC Vem desde o compressor, tá Cano de meia, ó Tudo caninho de PVC, ó Coisa assim que eu aprendi com o mecânico, claro Né, tubinho azul, aqueles de, né Aqui com, com, e ó O resto, tudo, tudo PVC Vem tudo, 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 tudo Aí tem um registro aqui, ó Nunca estourou Estourou só na época que eu era loucão Que eu dei um tiro aí, estourou, deu um tiro Pegou, recocheteou e quebrou o cano Mas graças a Deus hoje nós estamos com Jesus, né Deus abençoe a todos aí